Cebolinha, hein? Falsificações! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Este quadro é um Mozart legítimo! Eu levo! Querido, Mozart era músico! Hoje em dia, há falsificações de todo tipo! Eletrodomésticos! Querido, onde você comprou o forno? Ele congela em vez de assar! Livros! Querido, está faltando a última página! Enfim de tudo! Querida, me disseram que o carro era novinho! Até personagens! Cascão falso! Oi, Cebolinha! Oi, Magali! Quer um teco? Eu sabia! Fala, Cebola! Falso! Como ele descobriu este fio invisível? Umbelto! Me disseram que você faz pipi na cama! Mentira! Mentira! Falso! Falso! Bolas! Eu e a minha boca! Gilemias falso! Hã? Floquinho falso! Falso! Cebolinha! Consegui inventar o soro da invisibilidade! E da celto? Claro! Quer ver? Gup! 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 Viu? Hum... Planjinha falso! Quase nada que ele faz da celto! Puxa! Esqueci esse detalhe! Cebolinha! Opa! Dentões verdadeiros! Cabelo de banana! Golducha! E uma coelhada inimitável! Uma coelhada inimitável! É a Mônica! Pela aí! Não foi coelhada! Foi uma tiglada! Você não é a Mônica! Titi? Titi? Não! Você também não é o Titi! O seu tigle, por favor! Pelo menos te enganei duas vezes! Não aceite imitações! Exija o original! Ops! Falso! Ih, Magali! Não posso brincar com você hoje! Daqui a pouco eu vou sair! Estou me preparando pra ir a um chá de bonecas na casa da minha prima Isolda! Nha! Chá! Mas não posso te levar, Magali! Minha prima Isolda é muito chata! Ela vive se exibindo! Tem boneca importada que faz isso! Tem boneca importada que faz aquilo! Então por que você vai? Porque agora eu também tenho boneca importada! Olha! Não é linda? Linda! O que ela faz? Come! Não seja boba, Magali! Ela não come comida de verdade! Veja! Uns grãozinhos coloridos! É! São de plástico! A gente dá pra ela e depois tira tudo de novo! Ah! Pode brincar um pouco se você quiser! Vou me arrumar! Olha o aviãozinho! Nha! Nha! Muito bem, sobrinha! Comeu tudo! Hum! Será que ela come outras coisas? Olha o talquinho! Digo! O açúcar! Olha o creme para a pele! Digo! A papinha de neném! Olha a salada de flores! Tá com sede, tá? Que barulho foi esse? Minha boneca! Magali! Sua falsa amiga! Trapalhona! Desajeitada! Foi sem querer! Alô? Ah! Prima e Zolda! Se eu vou no seu chá de bonecas? É! Você já está atrasada! Afinal, não vai trazer aquela sua boneca importada que faz sei lá o quê? Ou será que você não ganhou boneca nenhuma e continua com o velho coelho encardido? Bom, Prima e Zolda! Prima e Zolda! É que... Ela vai sim! Pode esperar! Tá maluca? Tá, Magali? Primeiro arrebenta a minha boneca! E depois quer que eu apareça lá pra passar vergonha? É que eu sei de alguém que pode consertar! Claro que posso consertar! Viu? Dentro de uns dois dias... Boa! Mas aí vai ser tarde demais! Tinha que ser já! Agora! Preciso gentilmente de uma boneca que faça coisas incríveis! Hum... Acho que posso resolver o seu problema se a Magali colaborar! Eu faço qualquer coisa! Ótimo! Então já para o meu miniaturizador! O quê? Mais! Pronto! Agora você tem a mais incrível bonequinha de todas! Puxa! Você é genial, Franginha! Eu sei! Volte em dois dias pra buscar a sua boneca! É, né? Mas ninguém me consultou! Ora, Magali! Foi você quem me colocou nesta situação! E depois? Você não queria ir ao chá? É! Mas não como boneca! Vamos indo! E no caminho precisamos combinar umas coisinhas! Deve ser a minha prima Mônica! Até que enfim! Pensávamos que não viesse! E cadê a famosa boneca? Não trouxe? Aqui está! Que feia! Esquisita! Parece comprada na feira! Tchau, Magali! Controle-se! Faça a cara de boneca! Lembra-se! A minha boneca é japonesa! A minha é inglesa! A minha é francesa! E a sua? Meio portuguesa e meio mussarela! Quê? Brincadeirinha! É portuguesa! A minha Leopoldina canta! A minha Terume anda! A minha Lilibet dança! E a sua é... Isso aí! Faz o quê? A Magalizinha? Pouca coisa! Ela só fala! E aí, gorduchas feiosas! Tudo em cima? Desfila! Pula corda! Sapateia! É alpinista! Voa de asa delta! Nada! Nada! Nossa! Uau! Que coisa incrível! Deixa eu ver! Esqueci de avisar! Ela também morde! Vamos ao chá! Vamos ao chá! Para as bonequinhas, claro! De mentirinha! E pra nós, coisas gostosas de verdade! Injustiça! Vocês não se revoltam, não? Mais uma fatia de bolo! Mais uma fatia de bolo, Mônica! Chazinho, Mônica! Sim, obrigada! Sabe, Mônica! Não sabia que você era tão rica! Uma boneca dessas deve valer uma fortuna! Ah, nem tanto! Nem tanto! Você me empresta a ela por uns dias! Hã? É que... Eu não posso! Eu! Por que não? Ela não é sua? Claro que é! Ótimo! Então deixa de ser egoísta e me empresta a ela! Viu só, Magalizinha? Você vai passar uns dias comigo! Mas... Hum... Incrível o que esta boneca faz! Senta aqui com a titia! Senta! Quer bolinho? Hehe! Aceito! Céus! Ela também come? E como come? Oba! Petisquinhos! Nosso chá! Agora que me abriu o apetite! Onde fica a cozinha? Não! Segura ela! Tarde demais! A mamãe vai ficar uma fera! Todo caviar! As trufas de chocolate! As compotas importadas! Isso não é uma boneca! É um monstro! Bem... Eu vou indo! Como? E não vai levar essa praga daqui? Ué! Você não a queria emprestada? Pode ficar! Não! Leve-a com você! Ela é sua! Até mais ver! Rufa! 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 Que lição demos nelas, hein? Ô! Sabe de uma coisa, Magali? Você não é má como boneca! Só meio comilona! Quer dizer que estou perdoada? Estamos quites? Bem... Mônica, bobona, baixinha, dentuça! Ora, seus moleques! Mô... Mônica! Sou... Sou... Sou eu! Sou eu! Dois dias depois... É, Mônica! Agora estamos mesmo quites! Primeiro, eu estropiei sua boneca! E depois você me estropeou! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora você tem quatro historinhas! 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 A CIDADE NO BRASIL